Você é daqueles que se acomodou na relação por medo de ficar sozinho? Continua aceitando migalhas desse relacionamento? Ou ainda não superou e continua se sentindo sozinho e vive em busca do tão esperado grande amor? Ou você simplesmente não sabe o que quer? Talvez você esteja pensando que o amor não é pra você por conta de algum relacionamento não ter sido bem sucedido ou por alguma frustração que você teve no passado. A real é que o amor ideal e perfeito não existe. Se você ficar esperando, sentado, achando que vai cair um príncipe ou uma princesa do seu lado, sinto lhe informar, mas isso não vai acontecer. Mas uma coisa você precisa saber. O fato de nenhum relacionamento não ter dado certo não significa que nenhum outro irá. Muito pelo contrário. É um sinal positivo, pois indica que necessidades surgiram ao longo do tempo e que você será mais feliz em outro relacionamento. O segredo é se autoconhecer e saber se você está disposto ou disposta a dividir o seu afeto com alguém. Então não pense que você falhou numa relação quando não deu certo. Você perdeu a batalha, não perdeu a guerra. E o que você precisa fazer? Bom, não existe uma fórmula mágica e nem uma receita de bolo. O que existe são tentativas e acertos. Dicas que precisam ser aplicadas para que a coisa funcione. E como fazer isso? Você precisa saber que existem truques psicológicos, reações químicas e biológicas do seu próprio corpo para você conseguir conquistar alguém. Saber a arte de argumentar, e não somente com palavras, mas também com gestos, conhecer algumas técnicas, como a do espelhamento, pode fazer você sintonizar com a outra pessoa. No audiolivro Como Fazer Alguém Se Apaixonar Por Você Em Até 90 Minutos, você descobrirá atitudes que você já tem, só que por outras perspectivas. Não, você não se apaixonará em apenas 90 minutos, mas é possível encontrar e reconhecer a sua carametade nos próximos minutos de uma conversa. Vamos tentar?